Aqui tem o pão de forma que a gente vai usar dependendo da forma de vocês. Vocês colocam o pão de forma e eu vou colocar aqui extrato de tomate. Gente, eu não tirei a beiradinha do pão, tá bom? Vamos fazer essa pizza de forma que é muito gostosa, de calabresa. Vamos espalhar aqui, tá bom? Ative o sininho, dê o seu comentário no canal para o canal crescer, dê like bastante e compartilha com seus amigos, tá bom? Para eles verem também essa deliciosa pizza aqui. A gente vai colocar agora presunto. E aí Estão se inscrevendo no canal, viu galera? Tem pessoas que estão se inscrevendo, olha, eu tô muito contente. E agora a calabresa. Eu só usei um gomo de calabresa e cortei bem fininho e tá aqui, ó, redondinho. Obrigada a todos que estão se inscrevendo no canal, tá me ajudando bastante. E compartilha aí com seus amigos para eles se inscreverem também. Agora eu vou colocar a cebola, cortadinha, redondo, né? E vamos colocar aqui em cima. Coloquei meia cebola. E azeite, que vai dar um perfume. E orégano aqui por cima, tá bom? Gente, que delícia! E vamos colocar no forno, já deixa pré-aquecido, 180 graus, uns 15 minutinhos. Já tá ótimo. Vamos ver como ficou? Olha que delícia! Gente, ative o sininho pra vocês receberem vídeos. Vamos cortar aqui pra ver como ficou? E me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Nidia, um jeito diferente. Vamos cortar aqui, vamos pegar esse pedacinho. Gente, olha como ficou uma delícia! Não sobrou nada! Faça pra vocês! Compartilha aí com seus colegas esse delicioso pizza de forma, tá bom? E esse pedaço é pra você! Tchau! Tchau!